Olá, boa tarde pessoal. Tivemos aqui um problema técnico, a gente fez mil testes na hora de entrar nessa nossa primeira live do NT. Teve um problema que não apareceu ao vivo aqui no meu celular. Eu tive que trocar de celular e agora apareceu ao vivo e a gente está entrando aqui na primeira terça tecnológica live do NT. Eu estou me apresentando agora com mais calma que já resolvemos o problema técnico. Eu sou o Justo Dávila, sou jornalista da divisão de comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia. E hoje as terças tecnológicas eram um evento que já era realizado presencialmente no NT. Era um evento que era realizado há mais de 15 anos e para divulgação científica a gente recebia muito público universitário. Era um evento de grande sucesso. Nesse período agora de pandemia, de isolamento social, a gente está iniciando esse novo formato, que é esse formato de live e vai ser mais informal. A gente vai receber os pesquisadores aqui para conversar com a gente. E hoje o primeiro tema é aqui sobre bioeconomia. E quem a gente vai receber é o Marco Fraga, que é o nosso coordenador de tecnologias aplicadas. Eu vou chamar aqui o Marco. Pronto, chamei ele. Vamos ver. Está feito o convite aí? Enquanto o Marco não entra, eu vou falando aí um pouco sobre ele. O Marco é engenheiro químico, né? Ele é nosso coordenador de tecnologias aplicadas do Instituto Nacional de Tecnologia e ele é especializado, doutor nessa área de catálise, que é um grupo de excelência do NT. Ele já chefiou durante muitos anos a divisão de catálise, também o laboratório de catálise, né? E um tempo para cá, uns três anos, ele é nosso coordenador de tecnologias aplicadas. E ele, como pesquisador, lida muito com essa questão do uso da biomassa, da bioeconomia. Eu vou chamar novamente aqui. Não entrou ainda. Deixa eu chamar aqui no Marco. Aguardando o Marco Fraga. Deixa eu chamar aqui. Esperando o Marco Fraga aqui. Tá. Eu estou convidando, ele ainda não aceitou. É problemas técnicos de uma primeira live, né, pessoal? Conto com a compreensão de todos aí, vamos tentar. Vou mais uma vez convidar aqui. Não, está aguardando. É problema mesmo de conexão. Bom, a gente está sujeito a isso no mundo virtual, né? Deixa eu ver, tem um aviso aqui, deixa eu ver. A gente vai ver. O Marco está dando sinal lá. Eu vou convidar de novo. Marcos Fraga. Aguardando o Marco Fraga. Ele entrou. Olá, Marco. Aí, Justo. Tudo bem? Conseguimos, né? Conseguimos, conseguimos. Rapaz, eu não estava recebendo seu convívio de jeito nenhum. Aí ia três, aí duas vezes. Sumiu o botão de ao vivo, simplesmente. A gente tinha feito mil testes, tudo legal na hora. Sumiu o botão de ao vivo. Mas faz parte. É, mas faz parte. Mas que a gente converse legal agora. E vamos começar, né? Eu queria antes, Marco, que você se apresentasse um pouco. Eu te apresentei, como não estava entrando um pouco por alto, né? Mas que você falasse um pouco aí da sua carreira, né? Como que... É, se apresentasse aí para o público. Bem, Justo, antes de eu falar, vamos combinar aqui. Se der algum problema, se caiu ou do meu lado ou do circo, a gente entra, a gente sai, entra de novo. E a gente já fala para todo mundo que está assistindo fazer a mesma coisa, né? Bem, Justo, eu sou engenheiro químico, né? Não sei se você já tinha comentado. Eu sou engenheiro químico. Minha formação básica é engenharia química, né? Eu saí lá de Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou nascido lá. Saí muito cedo de lá para estudar, para fazer engenharia química. Então, fiz engenharia química, minha formação básica é engenharia química. E depois fui me especializar dentro de uma área específica da engenharia química, né? Que é a área de catálise. Tanto um mestrado quanto um doutorado, eu sempre fiquei nesse universo da engenharia química. Mas sendo específico, né? E tornando aí, então, especializado nessa área de catálise, catalisadores, né? O nome de catalisador todo mundo conhece em função aí do uso nos automóveis, né? Que é o uso mais popular, mais conhecido. Nos processos envolvidos, usando o catalisador, né? Processos catalíticos. Então, essa é a minha formação. Essencialmente, essa é a minha formação. E é isso que eu faço como pesquisador do INT, né? Não sei se você mencionou, mas eu trabalho, então, dentro da divisão de catálise, lá do Instituto Nacional de Tecnologia. E trabalho com pesquisa, desenvolvo pesquisa nessa área. Eu até falei agora do INT aqui, né, Justo? Eu queria até registrar, nesse momento que eu estou me apresentando aqui, né? Me aquecendo, né? Para a gente relaxar um pouquinho esse bate-papo, né? Que é um prazer para mim enorme estar aqui hoje, né? Porque essa é a primeira live aí tecnológica que a gente está promovendo. O Instituto Nacional de Tecnologia é uma instituição centenária, né? Vai completar 100 anos já, ano que vem, né? Em 2021. Então, a gente está às portas aí do nosso centenário como instituição. E é muito bom ver as novas iniciativas. É bom ver o Instituto de Pesquisa Tecnológica como o nosso. É acompanhar as mudanças, as novas maneiras de dialogar com a sociedade, com as pessoas. É um prazer para mim mesmo estar aqui, né? Nessa estreia, nesse primeiro evento que vocês estão organizando. Parabenizo aí a você e toda a equipe que está junto aí com você da área de comunicação PNT. Espero que o evento tenha longa vida, né? Espero que tenha longa vida. Vários outros temas venham a ser apresentados aqui nesse fórum, né? Tem muita coisa boa para falar. Mas nesse momento, a gente precisa de informação, a gente precisa esclarecer. Então, agradeço o convite e é um prazer enorme para mim estar aqui hoje, tá? Legal, Marco. É um prazer também para a gente aqui da área de comunicação do NT, né? E para o NT como um todo ter você aí nessa estreia e dessa live, né? E para começar, vamos então para o nosso tema, né? Que é bioeconomia. Eu queria primeiro que você falasse bem basicamente, né? Me apresentasse um pouco esse conceito de bioeconomia, né? E em que a ciência e a tecnologia contribuem com ele? É justo, olha, assim, falar de uma maneira bem ampla, né? Bem geral, bioeconomia, a gente pode pensar como conjunto de atividades econômicas, né? Por isso que é bioeconomia, conjunto de atividades econômicas que fazem uso sustentável de recursos renováveis, essencialmente. Tudo que envolve isso, não só os recursos renováveis, mas resíduos biológicos também. Ou seja, a transformação de recursos naturais, recursos renováveis, de origem ecológica, de uma maneira sustentável. E essa palavra é central no conceito, dentro desse universo de bioeconomia, né? Para a gente produzir bens em geral, né? Ou seja, a gente está falando aí de produção de energia, produção de combustíveis, produção de produtos e coisas, de materiais avançados, alimentos, né? Inclusive, falar em alimentos é importante porque o alimento, né? A produção de alimento, ele está aí na origem mais, né? Na origem do que a gente pode pensar em bioeconomia, né? Porque se a gente for pensar que, como eu falei, que é uma atividade econômica, né? Baseada no uso de um recurso renovável, a produção de alimentos é isso. Então, a partir do momento que a gente planta algum alimento, a gente comercializa, a gente vende, a gente está fazendo já uma atividade em bioeconomia, né? Então, em linhas gerais, esse é o universo da bioeconomia, Júlio. Só que acho que você me fez uma pergunta composta. Você tinha me perguntado isso, mas se contou alguma outra coisa. Não, e a ciência e tecnologia, né? Como que a ciência e a tecnologia contribuem para o desenvolvimento da bioeconomia? O que ciência e tecnologia tem a ver com isso, né? Mais ou menos por aí, né? Olha, Júlio, olha, parece que são coisas distantes. Você pensa em ecologia, aquela coisa que o pessoal, como que é na terra, tudo, e vê uma pessoa no laboratório com mil equipamentos, tudo, parece que é uma coisa divergente. E parece que não é, né, Marcos? Não é, não é, não é. Na verdade, assim, bioeconomia é um tema, é um assunto intensivo em ciência e tecnologia. De fato, intensivo em ciência e tecnologia. Claro que é muito amplo, como eu falei. A gente está falando de várias atividades econômicas, de exploração e transformação de recursos naturais. A gente está trazendo para esse conjunto diferentes saberes, diferentes áreas do saber, isso é verdade. Mas, assim, é sempre intensivo em ciência e tecnologia. Olha só, a gente não consegue fazer uma utilização de maneira racional, o uso racional de um recurso natural, de um recurso renovável, gerando novos processos, desenvolvendo um novo produto, estabelecendo novas maneiras de a gente transformar esses recursos se a gente não tiver um bom entendimento desses processos. Ou seja, é aí que entra a ciência e tecnologia. E, claro, eu vou dar um olhar aí sempre mais direcionado à área que eu consigo versar melhor, que é a área dentro da engenharia química, dentro da química, das ciências químicas. Mas a gente não tem, não há como pensar, não existe hipótese de a gente conseguir desenvolver uma bioeconomia forte, ampla, desabriciada, divorciada totalmente da ciência. Não tem como. Isso, Justo, não é só a bioeconomia. Qualquer modelo econômico é baseado em ciência e tecnologia. Essa é a maneira como a gente tem que ver. Na verdade, isso que eu estou falando, ele transcende até muito a bioeconomia. Se você for ver a nossa sociedade atual, a nossa sociedade atual é baseada no modelo que utiliza, que explora, transforma fontes fósseis, recursos fósseis. E aí eu estou falando do petróleo, do gás, do carbono também. É sobre isso que a gente estabeleceu o nosso sistema econômico hoje. A nossa sociedade hoje está baseada, o nosso sistema econômico funciona assim. Agora, para a gente chegar na qualidade de vida que a gente tem hoje, os bens de consumo que a gente tem hoje, mesmo fazendo o uso de um conceito linear, que a nossa economia hoje tem um sistema linear, a gente está em transição, mas ela é tradicionalmente um sistema linear. E aí eu estou dizendo que é linear. A gente vai lá, a gente explora aquele recurso fóssil, eu transformo, eu uso, eu descarto. É isso que acontece no sistema linear. Quando, mas até mesmo para a gente estabelecer o que a gente sabe hoje, que a gente está vendo que não é o ideal, já teve muita ciência e tecnologia, eu falei do petróleo, porque de fato a nossa sociedade hoje é calcada no petróleo ainda. Se a gente for pensar, toda a transformação de beneficiamento, de processamento do petróleo, por exemplo, se eu sair do petróleo e eu ter um combustível, a gasolina que a gente coloca no carro para se mover, o óleo diesel dos caminhões para fazer transporte das mercadorias no Brasil, que é um sistema essencialmente rodoviário, ele vem, eu quebrar essa molécula, eu quebrar essa estrutura do petróleo em combustível, em gasolina, em óleo diesel, eu preciso usar um catalisador. Aí eu vou dar um exemplo específico da minha área. Ou seja, em qualquer refinaria, são utilizados catalisadores, catalisadores para justamente fazer essa transformação e permitir que a gente tenha combustível. Então, quer dizer, se a gente for olhar, isso é a base da nossa sociedade atual, a base da nossa economia atual. Então, a gente só chegou aí com muita ciência e tecnologia envolvido. Não foi de uma hora para outra que a gente conseguiu produzir gasolina e óleo diesel do petróleo. Os sistemas atuais que a gente utiliza hoje para ir já datam da primeira metade do século XX, 1940, 1950, o que a gente conhece de unidade para craquear, para quebrar o petróleo. em combustível. Então, teve muito investimento, teve muita ciência e tecnologia para que isso fosse verdade. E é tudo justo. Eu acho que esse ponto que você falou, eu estou até... Não me deixa fugir do tema, mas é bi-economia, mas é para tudo. Porque se a gente for pensar, a gente só vive como vive hoje porque teve ciência envolvida. A ciência trabalha junto, casado. É uma simbioa, não tem como. Eu estou a pensar... O exemplo que me vem à mente sempre, que é muito clássico quando se fala de avanço de maciência. É o caso da penicilina, de Fleming. Fleming chega, então, com a penicilina em 1920, final da década de 20, 28, por aí, se eu não me engano. Quer dizer, em 1928. Eu falei no comecinho do INT, que vai fazer 100 anos, ou seja, ele foi fundado em 1928. Então, quando o INT começou as suas atividades no Rio de Janeiro, a gente não tinha penicilina ainda. A gente ainda não tinha esse tipo de tratamento antibiótico que salvou muitas vidas. E dali, com essa descoberta, muita coisa mudou e nos trouxe qualidade de vida. Isso eu estou falando do século XX. Falei do petróleo, penicilina. Se eu falei no século anterior, século XIX, a gente falou da parte de eletricidade. Eu não ia estar conseguindo falar com você agora se a gente não tivesse energia elétrica, se a gente não soubesse armazenar energia elétrica, se a gente não soubesse distribuir energia. E aí, a gente teve ciência? Teve justo. Teve volta, teve Faraday, Tesla, teve Thomas Edison, Lord Kelvin, um monte de gente envolvido para que a gente pudesse estar nessa live agora. Num simples ato de ter energia elétrica. Quer dizer, e eu posso ir para trás. Se a gente for 18, a gente tem Newton, Estudo da Luz, que permite a gente hoje ter estudo de espectroscopia. Ou seja, a gente consegue lá, estudo que Newton começou lá no século XVIII, eu consigo hoje fazer análises fundamentais em termos de medicina. A medicina é muito natural a gente trazer porque é muito palatável para todo mundo e é o momento que a gente está vivendo. Mas, enfim, não tem estabelecimento de nenhuma atividade, de nenhuma sociedade sem ciência. Então, a bioeconomia não é diferente. Ela é intensiva em ciência e tecnologia. E se a gente está fazendo essa passagem de um sistema mais linear para um sistema bio, para um sistema que privilegia, saindo do fóssil para o renovável, a gente não vai conseguir fazer isso sem ciência. Certo, Marco. E como anda a bioeconomia no Brasil? É uma área desenvolvida no Brasil? Como é? Faz um panorama aí para a gente dos trabalhos no Brasil nessa área. Justo, o Brasil faz a economia já há muito tempo. Bioeconomia, né? O Brasil já faz a bioeconomia há muito tempo. Eu falei lá no começo para vocês, se a gente for pensar em definição, a semente ali, o início, né? Platação de alimento, comercialização de alimento, é uma atividade de economia. E aí a gente, de cara, já pensa no Brasil. O Brasil é um país... Tem uma agroindústria muito forte, né? O agro no Brasil é muito forte. A gente exporta muitos grãos, a gente consegue produzir em quantidade, a gente consegue exportar. Tem ciência em cima disso, né? Não é só pela nossa natureza de climática, como a gente sempre fala, mas existem muitos cientistas e pesquisadores que colocaram o seu saber a favor disso, para que a gente chegasse nesse ponto. Embrapa fez um trabalho fantástico, ainda faz até hoje. É no Brasil, para a gente chegar no nível de produção de alimentos e de grãos e de exportação que a gente tem hoje. Então, se a gente começa por aí, a gente já sabe que a gente faz bioeconomia, a gente tem atividades em bioeconomia. Mas olha só, mas além disso, de novo, trazendo um pouquinho aqui para o meu universo, meu universo profissional, de novo, eu falei do combustível, fóssil, do petróleo, da gasolina, do diesel, mas vamos pensar no nosso etanol, né? A gente usa, a gente tem carro movido a etanol, a gente tem hoje os nossos motores flex, ou seja, a nossa gasolina tem uma quantidade grande de mistura com o etanol. Então, se a gente for pensar nisso, a gente tem que... Isso remonta aonde? Na década de 70, né? Então, pelo menos 45 anos, o Brasil está no negócio do etanol. O Brasil produz e utiliza etanol como um biocombustível, assim, à frente de muitos outros países, né? A gente começou isso há muito tempo, pelo menos 45 anos. Isso é uma atividade em bioeconomia. Por quê? A gente está fazendo, a gente está desenvolvendo uma atividade econômica em cima de um recurso renovável. No caso aqui do Brasil, é a maior... É a cana-de-açúcar, né? Nós somos o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar, né? E aí, se eu for nessa linha do biocombustível, a gente... O etanol já há uns 45 anos, pelo menos. Se eu estiver errando as datas aí, alguém que estiver nos ouvindo, me corrija e manda aí para a gente nos comentários. Pelo menos 45 anos. Marco, o INT até tem bastante tradição nessa área, né? Até porque ele começou com uma estação de combustíveis e minérios, né? E os primeiros testes de caláculo foram feitos em 1921. Foram, foram. Perfeito. Por aí, toda uma história ligada a essa área, né? Você lembrou bem, Júlio. Assim, toda vez que a gente... Pelo menos que eu estou conversando com colegas, outros cientistas, outros pesquisadores de outros lugares, ou quando eu vou me apresentar em algum lugar para falar de algum assunto, eu gosto de dar esse exemplo que você colocou agora, né? O Brasil tem registro, né? E... O primeiro carro utilizando álcool, né? Utilando etanol como combustível na década de 20, na década de 20 ou do século XX, né? Do século passado. 1925, né? A gente sabe bem, porque como eu sou do INT, a gente tem muito orgulho de contar esse fato histórico e a gente tem que contar mesmo. Isso não pode ser esquecido. A gente não pode perder a nossa memória, né? Principalmente, nossa memória científica e tecnológica, né? Então, quer dizer, naquela época, quer dizer, ali foi trabalho de adaptação de motor, utilização do etanol como um biocombustível. Quando eu falo dos 40, há pelo menos 45 anos, aí eu estou falando do programa do álcool, né? Do pro-álcool da década de 70, ou seja, massivamente, a gente produzia etanol como combustível que ficou na nossa matriz até hoje, se adaptou, a gente chegou no modelo flex hoje para os motores, mas sobreviveu, né? Então, é um exemplo. Mais recente, a gente pode falar do biodiesel. Então, se o etanol tem 45 anos, pelo menos, o biodiesel tem 15 anos, se não me engano, já que a gente tem um programa nacional de biodiesel, ou seja, é um biodiesel, com propriedades semelhantes, ali ao diesel do petróleo, ao diesel mineral, mas ele vem do que? Ele vem de um óleo vegetal, ou seja, ele vem de um recurso renovável, de um recurso natural que foi beneficiado, foi transformado e a gente consegue obter o biodiesel. Então, também é uma atividade econômica justa. Eu queria dar exemplos, porque é importante a gente discutir isso, não só entender esse conjunto de biodiesel, mas perceber como ela está presente já no Brasil, como eu falei, a gente faz isso há muito tempo. a gente sempre for pensar em exemplo menos conhecido, mas menos conhecido em termos econômicos, pelos números econômicos, mas todo mundo vai associar a questão do açaí. O Brasil é um grande produtor de açaí. Então, se a gente for pensar tudo que está por trás da plantação e comercialização de roupa de açaí, a contribuição do açaí é muito importante no PIB de vários estados no Brasil, na região norte. Então, é uma atividade de economia. Na verdade, algumas pessoas, eu já até ouvi outros colegas quando falam sobre o tema, que justamente essa atividade econômica que deriva da produção da plantação e comercialização de roupa de açaí é que é um paradigma amazônico, porque espera-se muita coisa, tem uma biodiversidade muito grande ali e como então transformar isso em atividades econômicas. O açaí é um caso de sucesso. Eu acho que tem muito mais potencial ainda, a gente não está nem no início dessa história, mas não deixa de ser um exemplo. E a gente pode fazer mais. Eu estou citando exemplos, Júlio, eu citei um natural nosso, que é o açaí, é um bem nosso, um patrimônio genético nosso, mas eu falei da cana, a cana não é nossa, a cana é uma espécie exótica no Brasil, considerada exótica, trazida para cá. Mas a gente pode fazer muito mais, a gente pode fazer muito mais, porque além da gente ter muita fonte renovável, a gente tem muito resíduo, muito resíduo de origem biológica. É, Marco, eu queria aproveitar daí mesmo, que você já falou em resíduo, em açaí, eu queria que você falasse um pouco o que o NT vem desenvolvendo recentemente, que tem, eu acho que através da pesquisa você agrega valor a essas coisas, que é uma ideia de economia, mas bem simples, você pode fazer uma economia de alto nível, como essas pesquisas mais recentes, inclusive com a açaí, que o NT vem fazendo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas pesquisas mais recentes que tem. Olha, Júlio, dentro do NT, dentro do nosso conjunto de laboratórios, nossos grupos específicos, muita coisa sendo feita em desenvolvimento científico, tecnológico, visando aí transformação de renováveis. Muita coisa. e o foco, o foco maior do que acontece nos laboratórios lá hoje é selecionada justamente a beneficiamento de resíduos, a transformação de resíduos, valorização de resíduos agroindustriais. Por exemplo, aí eu vou dar um olhar um pouquinho para a minha atuação como pesquisador. Eu falei antes do etanol, nós produzimos muito o etanol, somos o maior produtor mundial de etanol de cana, o Brasil, a gente processa em torno de 650 milhões de toneladas, não, isso, 650 mil toneladas de cana de açúcar nas nossas usinas aqui no Brasil. Dois terços disso, a maior parte disso é resíduo, que é o bagaço da cana. Então, o que a gente faz? O que a gente tem feito? A gente tem grupos no NNT, não é o meu caso, não é o grupo que eu atuo diretamente, mas tem grupos no NNT que conseguem caracterizar essa biomassa, esse resíduo, ou seja, conseguem entender quimicamente a estrutura daquilo. E tem grupos como o que eu trabalho, as pesquisas que eu desenvolvo no meu grupo com toda a minha equipe de pós-docs, estudantes de mestrado, de doutorado, pesquisadores que estão associados, que trabalham junto comigo na equipe, a gente promover a transformação de algumas dessas, desses componentes químicos, o bagaço da cana, por exemplo, em outros bens de valor agregado, que possam levar à obtenção de uma nova resina, de um novo solvente, que tem uma base renovável para esses produtos. E essa transformação, por exemplo, dos açúcares, a gente sempre lembra, eu falo da cana, a gente lembra de açúcar porque é natural para todo mundo, até por causa do caldo, o caldo de cana, é doce, ele é rico em sacarose, por isso é utilizado para a produzir etanol, mas se a gente for pensar no bagaço, naquilo que sai, naquilo que a gente for a fira, eu acho que é uma imagem muito comum para muita gente. Aquele bagaço, ele é constituído, se eu der um olhar químico, ele é constituído de açúcar. A maior parte daquele bagaço da cana é açúcar, açúcar quimicamente falando, não é aquele açúcar, exatamente o nosso açúcar do café, do chá ou dos doces, mas ele é feito de açúcar, é feito de glicose, é feito de tilose, uma grande variedade de açúcares. Isso, justo, não deixa de ser, isso é uma fonte verde, renovável, disponível, vindo dos nossos recursos naturais, que são resíduos que podem ser transformados em, a semelhança do petróleo, quando eu falei que a gente pega o petróleo, precisa de um processo, de um catalisador para quebrar aquilo ali, modelar aquilo para virar um combustível, a gente pode fazer isso com os açúcares. E isso é uma das pesquisas que eu conduzo com as pessoas que trabalham comigo, eu não consigo acompanhar todos os comentários de quem está entrando aqui, até botei o óculos aqui para conseguir chegar, mas não consigo, mas eu já tenho que várias dessas pessoas estão participando aqui, estão nos assistindo, são pessoas grandes que trabalham com isso. A gente anotou aqui algumas perguntas para a gente começar a responder algumas perguntas do público também, então o pessoal aqui está me passando as perguntas, eu já vou te passar algumas para a gente já começar a interagir com o público por conta do tempo. Deixa eu só... Oi, eu vou te passar aqui, olha, pergunta, enviado pelo Distrito de Inovação, bioeconomia é a sustentabilidade da ciência? Olha, bioeconomia, ela é baseada em sustentabilidade, eu acho que isso ficou claro e por isso até a brincadeira com as palavras aí que foi feita. Também é, também é, não se resume a isso, mas também é, porque, como eu falei, para a gente desenvolver tudo isso que eu estou falando, a gente precisa de tempo, a gente precisa de investimento, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de investimento estável, então, eu querer colocar só na bioeconomia o peso para sustentar toda a ciência, eu acho que é um fardo de mais, demasiado para ela, mas ajuda, se a gente entender a importância disso para o momento que a gente está vivendo atualmente, não tem como a gente deixar de investir dentro desse grande universo de bioeconomia. Eu estou dando sempre o meu olhar aqui, como um cientista das ciências químicas, mas assim, você que tinha citado o açaí, o INT faz-se trabalho com isso, mas através de rotas biotecnológicas e bioquímica, ou seja, é um outro universo no qual eu não sou versado, mas nossos colegas do INT têm feito trabalhos de altíssimo nível em relação a isso, descobrindo coisas fantásticas, isso é só um exemplo, mas só para mostrar que esses outros saberes estão ali dentro, a biologia, a microbiologia, a biotecnologia, a química, a ciência de materiais, a gente pode falar, e existem também trabalhos no INT sendo feitos desenvolvendo materiais avançados, materiais estruturados, usando fibras naturais vindo aí de nossos recursos renováveis, quer dizer, é um universo imenso, é um universo mas é importante falar sobre sustentabilidade em ciência e pensar um pouquinho nisso, nesse universo aí. É só a questão do tempo, eu vou já te passando mais uma pergunta aqui, é da Mônica Bindes, essa pergunta, é adotar uma compostagem para gerar energia é a saída para redução de resíduos? Na sua opinião, que falta para essa tecnologia estar implantada na cidade? Olha, aí a gente está, eu vou dar a minha opinião, certamente teríamos colegas no INT com muito mais competência para responder isso, mas, o que acontece, é uma atividade importante dentro desse conceito, só que nesse caso, aí o que eu percebo da pergunta que a gente vem sobre os resíduos, se isso seria o melhor instinto de resíduos, aí depende muito do tipo de resíduo que a gente está falando, porque quando eu me referi até o momento, é até importante eu pegar essa oportunidade, quem que mandou essa pergunta para a gente, Justo? Foi a Mônica Bindes. Mônica, Mônica, então Mônica, é importante você mencionar essa questão do resíduo, você ter perguntado isso, para eu deixar claro que toda hora que eu estou falando nessa transformação de resíduos, eu estou com foco no resíduo agroindustrial, ou seja, aquele grande volume de resíduos que são gerados em alguns sites industriais, eles já estão associados a atividades econômicas importantes no Brasil, eu sei o exemplo da cana, por exemplo, a quantidade de cama ali de cana é muito grande, a gente é um grande produtor de laranja, exporta muito suco de laranja, se não me engano, sei lá, quatro em cada cinco copos de suco de laranja vendido no mundo são produzidos aqui no Brasil, os números são dessa ordem, são números, eu não estou totalmente certo dele, mas é dessa ordem, é bem importante. Então, os resíduos ali gerados são muito importantes, então, esse foco que eu disse antes, por que eu não mencionei a oportunidade? Porque eu estava com esse foco de pegar o resíduo e transformar, porque um grande problema que a gente sempre tem e sempre vem à tona, não sei se já apareceu aí, é essa questão logística, a gente fala resíduo, resíduo agroindustrial, às vezes ele é leve, quer dizer, para eu conseguir processar, eu preciso de grandes volumes para poder fazer um, para eu poder ter matéria-prima suficiente para poder gerar alguma coisa em escala, em grande quantidade. O maior problema quando a gente vai falar da utilização de resíduos, mas se a gente associa isso a um processo industrial que já existe, que está rodando, que tem uma relevância, que tem volume, aí a gente entra naquele conceito que está dentro da bioeconomia, que é o de biorrefinaria, por exemplo, a gente entra dentro desse conceito. Agora, a questão da compostagem, ela é também, ela é também uma saída, ela é também importante para um tipo específico de resíduo, não se aplicaria para esses agroindustriais, na minha opinião, quando eu olho uma montanha, você vai em uma usina de álcool, do setor sucro energético, você vê aquelas montanhas, são montanhas de bagaço de cana que está ali processado, a gente não pode pensar em queimar só aquilo, a gente não pode pensar em destruir só aquilo. Como que eu olho para aquilo, eu vejo uma montanha de carbono renovável, de carbono verde, não negro, do petróleo, mas o verde da biomassa. Então, aí é mais com esse olhar que eu tenho falado bem sobre os resíduos. Mas a compostagem é uma ação importante e que deve ser feita, é uma saída para determinado tipo de resíduo. Eu acho que... Marco, eu vou te agradecer, porque infelizmente o tempo... Já? A gente começou perdendo no início, mas o tempo passa rápido quando a gente tem alguém que fala bem sobre algum assunto. Mas antes de finalizar, eu queria que você desse aí suas palavras finais sobre o tema e o que você quiser. bem, Wilson, olha, eu queria... Bem, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu acho que o Instagram tem um controle de tempo para lives, para os perfis. Mas é um prazer também estar falando. Eu nem percebi que tinha passado, é uma experiência nova para mim. Mas... Para a gente se encaminhar para o fim, eu queria voltar no assunto que eu acho que no momento é muito importante dentro desse cenário. se a gente for pensar... Fazendo um link aí, obviamente, com a bioeconomia. A gente está passando um momento muito duro, que ninguém esperava, ninguém pensava, toda a pandemia da Covid-19. E ela trouxe à tona, justo, várias questões que a gente não pode ignorar, que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de refletir. Ficou escancarada a nossa dependência, grande dependência em algumas matérias climas importantes. Ficou, é claro, é histórico para qualquer um a nossa dependência em medicamento. E isso... A nossa fragilidade é muito grande nesse sentido. E... Como é que a gente pode mudar isso? O que a gente pode refletir em cima disso? Disso que está aí na nossa frente. O Brasil tem a maior biodiversidade no mundo. espalhado nos nossos biomas, o potencial químico que a gente tem, considerando os nossos biomas, a nossa biodiversidade, ela é enorme. Então, se a gente for pensar, como é que a gente tem tanta dependência e fragilidade em matérias-primas, dependência de medicamentos? se a gente for pensar, cadê a nossa... os nossos biofármacos, ou seja, os fármacos baseados na nossa biodiversidade? A nossa... Eu estava vendo uns números, eu estava assistindo uma campanha, uma divulgação do CNPEN, que é uma OS também ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Hoje, nós temos em torno de 200 mil moléculas mais conhecidas, catalogadas. Em torno disso, é mais do que isso? É mais do que isso? Em torno disso. Parece que, se a gente considerar quatro dos nossos seis biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, o potencial químico de diversidade química que a gente tem aqui é cinco vezes maior. Ou seja, eu estou falando de torno de um milhão de novas moléculas naturais. Olha o potencial de um custo. Agora, a gente não pode deixar isso por estar, a gente não pode ignorar esse fato num momento como esse. Só que, o que acontece? O que falta? E esse, eu acho que talvez esse seja o segredo e um grande desafio, a gente veio falar também aqui de desafios, na nossa bioeconomia, no amadurecimento da bioeconomia no Brasil, é o investimento. é levar, estreitar uma relação entre as indústrias, entre o setor privado, o setor produtivo, com a ciência. Como eu falei lá atrás, eu dei vários exemplos que você não consegue divorciar isso. a gente tem que, essa parceria tem que ser estreita e tem que acontecer. A gente tem que, esse momento, tem mostrado para a gente que a gente precisa de investimentos altos, constantes, apostando em grandes projetos, de grande envergadura, para que a gente faça, de fato, mudanças significativas. no jargão da inovação, que é a palavra também que está sempre agora associada à ciência e à tecnologia, eu não consigo fazer, usando esse jargão, uma inovação radical com alto investimento. E eu tenho que lembrar que eu tenho um risco associado altíssimo justo nisso. Por quê? Porque pode não funcionar. Nem todas as ideias vão funcionar. E o nosso setor produtivo, o nosso setor industrial, tem que entender isso. mas muitas vezes ele vai funcionar, ele vai dar certo, vai virar uma tecnologia que vai se transformar num bem para a sociedade, vai chegar à ponta. Mas quando isso acontece, tem uma trajetória enorme que começou no laboratório, começou com uma ideia, começou com um cientista, começou com aquilo que as pessoas gostam de carimbar com uma ciência básica. E a gente tem que fazer isso, a gente pode fazer isso. Essa é a mensagem final que eu quero, essa reflexão final. E a bioeconomia no Brasil tem que se estruturar, a gente tem que organizar, claro, tem condições mais, como eu posso dizer assim, questões governamentais, políticas que são importantes. A gente precisa ter legislação para isso, a gente precisa ter conhecimento, precisa saber fazer isso. A gente precisa ter modelo de governança para isso. E isso precisa ser resolvido. Mas não adianta, a gente não pode deixar de pensar na questão do investimento e do apoio à ciência. A gente tem instituições maduras no Brasil, justas, boas, de alto nível, de altíssimo nível, universidades, centros de pesquisa, estudos de pesquisa, como o NT, e tantas universidades que a gente tem no Brasil. A gente tem instituição, nós temos cientistas que são capazes de responder alguns desafios que nós temos. Em vários saberes, na química, na biologia, nas engenharias, nas ciências médicas, na biotecnologia, existe, existem instituições assim no Brasil. Agora, o nosso trabalho precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado, e ele precisa ser conhecido. A gente precisa ser valorizado, reconhecido e conhecido. Até o fato de eu estar aqui hoje me motiva muito, me motivou muito essa oportunidade, esse convite de estar aqui. A gente precisa falar dessas questões, precisa trazer para a sociedade qual o impacto que a ciência tem na nossa vida, dentro de um assunto como a minha economia, como eu falei, a gente não vai conseguir, se a gente conseguir regular todas as outras questões, mas não tiver uma ciência realizada, o desenvolvimento científico vai fracassar no estabelecimento mais estruturado da economia. Então, assim, terminando essa minha consideração, esse momento que eu trabalho com, eu até falei num vídeo na ocasião da marcha virtual da ciência, a gente está num momento de uma transformação social muito grande, coletiva, de toda a sociedade, mas individual também, porque muitas pessoas nesse momento de isolamento social têm pensado, têm repetido, têm pensado sobre algumas questões, eu não sou diferente e eu tenho certeza que muitos têm feito essa reflexão ao longo desse tempo e eu queria muito, né, Justo, que quando isso acabar, por quê? Porque vai acabar, me pergunta, por favor, quando, nem como, eu não sou especialista, posso te dizer isso, mas vai acabar, uma hora a gente vai superar isso, né, mas eu queria muito que quando isso acabasse, a gente saísse fortalecido como cientista, fortalecido como comunidade científica, a gente saísse reconhecido e valorizado, entende? Porque eu nunca vi em outro momento falar tanto de ciência, como as coisas são feitas, o que está por trás daquela técnica, como é que aquele exame é feito, as pessoas nos jornais, as pessoas em comentários de redes sociais conversando sobre o assunto, eu nunca vi isso acontecer de uma maneira tão forte como agora, né, então que isso perdure, né, que a consciência de que ciência é importante para a nossa sociedade, uma sociedade com uma bioeconomia bem estabelecida, ela permaneça depois que tudo isso passar, né, que o nosso novo normal, como é uma expressão que tem sido usada muito nesse período, né, que o nosso novo normal venha com a ciência valorizada e reconhecida, a gente precisa ser reconhecido e conhecido, né, então espero que vários outros colegas aqui no caso da live do INT venham falar também um pouquinho de outros aspectos da ciência, de outros saberes da ciência que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de jogar com quem está aí, eu nem sei quantas pessoas estão nos vendo, estão nos assistindo, nos ouvindo agora, mas a gente não pode deixar de estabelecer esse diálogo. Perfeito, Marco, muito obrigado, o pessoal está pedindo parte 2 aí, né? Ah, é? A gente faz, foi muito rápido, foi muito rápido, tanta coisa para falar, né? Mas queria te agradecer muito aí, em nome da divisão de comunicação do INT, né, e agradecer a todos os presentes, em nome do Instituto Nacional de Tecnologia, e já convidar todos para a próxima live, na próxima... E como é, agora a gente vai continuar... Toda terça, agora toda terça, toda terça vai ter, deve ser... Toda terça, às 15 horas. É, às 15 horas. E vai ser o pesquisador Jorge Lopes, e o tema vai ser Tecnologias 3D e Saúde, né, que ele tem trabalhado muito nessa questão de saúde, associando a impressão 3D e toda essa tradição também que é grande no INT. Então, é isso, tema Tecnologia 3D e Saúde ontem, hoje e amanhã com o Jorge Lopes na próxima terça, a gente se vê por aqui. Abraço, obrigado a todos. Vou estar aqui para beber um pouquinho também dessa água aí. Agradeço você mais uma vez com o Bicho, agradeço todo mundo que está nos ouvindo, né, a minha equipe de trabalho, eu sei que alguns estavam por aí levantando, dando um tchauzinho que eu fui vendo alguns anos. Não posso deixar de reconhecer que o trabalho não é meu sozinho, o trabalho é de uma equipe inteira que está dentro do nosso laboratório. no momento a gente não pode estar lá, mas a gente está junto, estudando, pensando, criando novas cotas, criando novas saídas. Isso vai passar e a gente vai seguir. A ciência, a tecnologia vai resistir, tenho certeza. Agradeço a todos vocês. Obrigado, Júlio. Obrigado mais uma vez, tá? Valeu, obrigado. E a live fica também aí no perfil do INT para quem quiser conferir. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, Júlio. Até mais, gente. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau.